Oi gente, aqui é a Kaplan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus produtos acabados de 2023. Esse vídeo tá atrasado, a beça, eu sei. Ele era pra ter saído no finalzinho de dezembro, eu juntei o ano inteiro de 2023. Todos os produtos que eu usei até o final, até acabar. E eu quero mostrar aqui pra vocês e dar uma avaliação de 0 a 10. O quanto eles foram bons, o quanto vale a pena ainda comprar em 2024. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele like pra ajudar e comenta aqui embaixo também. Pra ajudar no engajamento. Gente, tá muito calor aqui. Então se vocês me verem, eu me abafando, é por isso que tá muito quente. Tô suando muito, meu cabelo tá colando. Bom, eu tô na correria, eu ia fazer um roteiro pra esse vídeo, né? Mas eu tô muito na correria que quem viu o vlog passado, ou quem vai ver o vlog que vai sair, eu não sei se eu vou botar antes ou depois, vai ver o porquê dessa correria. Mas só quem assistiu o vlog, tá? E também vai ver o retoque da progressiva, já usando aqui. Os primeiros que acabaram, eu lembro muito bem, foram cremes, potões da Scala. Eu não tô com todos aqui, mas normalmente ainda tem. Eu usava esses cremes aqui da Scala pra fazer pré-shampoo. Então vocês podem ver que eu fiz muito pré-shampoo, ó. Isso aqui não dá pra ver, né? Porque é tudo preto. Mas isso aqui, dá pra ver que ele realmente, ó, acabou. Pra fazer pré-shampoo, pra proteger as pontas do cabelo. Do shampoo, propriamente dito, eu acho que eles cumpriram a sua função. Um branquinho de vinagre de maçã, eu não tô com ele aqui. Eu vou dar uma nota pra esse pré-shampoo. Assim, né? Pensando na proposta dele, que não era, assim, hidratar ou fortalecer o cabelo. Porque a Scala não tem esse poder. A Scala é mais condicionante. É só uma reposiçãozinha ali, uma maquiagenzinha bem fraquinha. Aquele de vinagre de maçã, eu vou dar um 5 barra 10 pro nível de Scala. Aquele lá eu não curti muito. Esse lama negra aqui, eu vou dar um 6 barra 10. Eu não sentia que ele fazia tanta diferença assim, sabe? Ele deixava meio maciozinho, mas lavou, passou um dia, acabou, entendeu? E esse daqui de banho de cristal, ele é mais nutritivo. Esse daqui eu sentia mais. Então, esse daqui eu vou dar, gente, um 7 barra 10 pra ele. Porque esse daqui eu sentia que a nutrição dele durava um pouquinho mais nas pontas do cabelo. Mas, assim, no outro dia já não tinha mais nada. Já não tinha efeito nenhum. Próximos produtinhos é uma coisa, assim, que eu usei muito. Quem assistiu o canal desde o ano passado viu? Que foi Tio Nátio Engrossador. Eu comprei primeiro esses dois frascos aqui. Esses daqui, gente, 10 barra 10. Não, 9 barra 10. 9 barra 10 porque, assim, poderia ser de litro, entendeu? Poderia ter aqueles grandão, tipo, que rasco tem. Gente, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Lembrando que o efeito é, né? Enquanto você está usando, vai tendo o efeito. Parou de usar, o cabelo vai voltando ao normal, ao que era antes. Porque qualquer produto, na verdade, aqui é maquiagem. Algumas duram mais, outras duram menos. Essa é a diferença, tá? De produtos de cabelo. Tudo na maquiagem. É um tecido morto isso daqui. Enfim, esse daqui, gente, ó. 10 barra 10. Não, 9 barra 10 porque podia ter uma embalagem de litrão. E o preço ser mais, assim, acessível para nós brasileiros. Mas eu entendo também que para ter uma formulação boa dessa, só com esse valor. Gente, muito bom. Recomendo muito. Para quem está com quebra, para quem tem o cabelo fino, para quem quer ganhar comprimento no cabelo também. Indico super. Tio Nath engrossador. Realmente vale a pena. E o cheirinho de mel é, assim, bem forte, bem gostoso. E é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu comprei, eu recomprei ele do litro maior ainda, 415, tá? Eu usei primeiro o pequeno. Gostei tanto que eu comprei o maior. E o condicionador dessa linha aqui só veio acabar semana passada. Maravilhoso. Se tivesse máscara, eu tenho certeza que a máscara seria muito boa. Outra coisa que eu tenho aqui é esse daqui da Salon Line Hidra Coco. Não é produtos, assim, mega potentes para tratamento, tratamento. É para manutenção diária mesmo, do dia a dia. E eu vou dar um 7 barra 10 nesses daqui, porque não foi aquele produto, sabe, que ficou marcado, ou que eu vou recomprar, não. Ele também não tem um cheiro marcante, não tem uma fragrância marcante que fica no cabelo. Não acidifica o cabelo ao mesmo tempo. Então, 7 barra 10, porque ele faz o que ele tem que fazer, que é higienizar o couro cabeludo e depois o condicionador vindo selando as pontas do seu cabelo. Eu não achei que ele fez uma super diferença. Não é ruim, mas também não é aquele que, sabe, ficou no cabelo. Que negócio que, caramba, isso eu vou comprar de novo. Que nem o tio Nath, sabe, que trouxe uma presença. Outro produto que eu tenho aqui é esse daqui, o tônico de crescimento de alho da gota dourada. Esse daqui, gente, 8 barra 10, muito bom, funciona, cumpre tudo que promete. Eu só não dou 10 barra 10, claro, a fragrância dele. E eu acho também que o tempo que tem que ficar com ele pra ele dar o resultado, sabe. Eu acho que tem que ser aquele dia que você tá fazendo faxina, que você aplica de manhã e depois à tarde ou à noite você vai tomar um banho pós-faxina, aí você já lava junto, então. Eu acho que ele é pra ser usado nesses dias. Mas ele aqui é pra uso, comandado, 3 vezes por semana e tem que ficar no mínimo 2 horas. Então, assim, realmente você tem que aplicar e fazer a faxina. E 3 vezes na semana, pra quem tem uma rotina puxada aí, é... é pegado. Então, por isso que eu não dou um 10 barra 10. Pela fragrância e pelo tempo. Mas ele é muito bom, ajudou muito o meu cabelo e eu ainda tenho dele lá em Barier. Então, vocês vão me ver usando, eu só não uso porque tá lá em Barier. Outro produto de Salon Line é esse S.A.S. Bomba, original, desse daqui de crescimento. Eu usei também, gente, o tônico desse daqui. Eu achei o tônico bem aguado, é uma aguinha mesmo. E não sei, não tive uma percepção tão forte daquele tônico. Não foi uma coisa que eu vi uma super diferença no meu cabelo. Então, e esse daqui também é o shampoo, esse daqui, mas eu usei também o condicionador dele. Devo ter jogado fora. Assim, cumpre o que promete. Qualidade de Salon Line, que muita gente já conhece. Funciona muito mais pra uns cabelos e menos pra outros. Aqueles cabelos que não precisam... aqueles cabelos que não precisam muito de manutenção. Funciona super, vai achar maravilhoso, vai achar que não tem necessidade de comprar um L'Oreal na vida. Mas pra cabelos bem danificados, eu não acho que essas linhas mais populares da Salon Line, eu não acho que elas resolvam, sabe? Eu acho que a Salon Line tem linhas mais profundas. Que eu não testei ainda, eu sei que tem. Mas tem linhas melhores do que essas populares. Mas limpa bem, esse daqui limpa mais do que esse daqui. Eu vou deixar um pro final, que é assim, 10 barra 10. Essa gelatina aqui da Salon Line de linhaça. Se eu não tivesse usado a gelatina de azeite de oliva que tá ali no banheiro, essa daqui provavelmente teria ganhado um 9 barra 10, 8 barra 10. Mas ela vai ganhar um 7 barra 10. Porque ela cumpre, né, a promessa de deixar, de ser um gel, de ser uma gelatina, de deixar o cabelo durinho, com efeito molhado, também deixa o cabelo com efeito molhado, assim. Mas deixa o cabelo muito duro, sem maleabilidade nenhuma, gente. Nenhuma. E isso acaba quebrando muito o cabelo. Muito, 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 muito. É mais aí que vocês vão pensar, gelatina é pra deixar o cabelo duro, né? A gente quer que o cabelo fique assim, ele tem que ficar assim. Sim, mas aquela da Lidia Azeite de Oliva, ela consegue entregar isso, do cabelo ficar durinho no lugar, com efeito molhadinho, sem um fio sair do lugar, mas sem deixar o cabelo rígido depois. Sem quebrar tanto o cabelo. Então essa daqui de linhaça, ela é muito potente. Pra quem tem o cabelo oleoso, talvez ela funcione melhor do que pra mim, que tem o meu cabelo seco. Mas ela deixa o cabelo realmente, assim, uma tora de seco, né? O cabelo é essa daqui. Então por isso, um 7 barra 10. Agora vamos para outros produtos. Outro produto que é da Salon Line é esse daqui. Eu já gostei muito mais, usei até o final. Esse daqui, se eu não tivesse que usar outros produtos no canal, eu usaria, eu compraria ele de novo, tá? Porque ele é muito bom. Ajuda o cabelo a ficar super alinhado. Esse daqui é um leave-in. Eu nem falei o que que é isso, né? Esse daqui é um defrisante protetotérmico pra você passar depois, quando vai finalizar o cabelo, né? O cabelo ainda molhado. Ele é em creme, mas ele não é difícil de usar. Não pesa no fio também. Ele ajuda o cabelo a ficar realmente mais alinhado. Eu gosto muito dos protetores térmicos da Salon Line. Quando eles têm essa promessa de deixar o cabelo mais alinhado, eu acho que eles ajudam muito. Realmente, eu acho que fazem, assim, efeito. E esse daqui da linha é meu liso. Muito bom. A nota que eu vou dar pra ele, 8 barra 10. 8 barra 10 por causa da fragrância também. Não é uma fragrância que marca. E eu gosto de produto cheiroso. Tem um ainda que eu dei uma nota, tipo, abaixo de 5, né? É Salon Line de novo. Nossa, muito produto da Salon Line, hein? Salon Line de novo. Esse daqui de vinagre de maçã. Esse é um shampoo. Eu só usei o shampoo. Esse daqui, gente, esse shampoo, eu vou dar 9 barra 10. Porque ele é muito acidificante. E ele limpa sem ressecar. Mas ele faz uma limpeza muito gostosa, muito boa. Ele é perfeito pra ser aquele shampoo usado no pós-praia, pós-piscina. Eu sempre falei isso quando eu usei esse perfume. Esse perfume? Esse shampoo? Sabe quando você volta da praia e o seu cabelo tá duro, a beça? Muito duro. Ou da piscina por causa do cloro. O cabelo fica todo enrijecido, todo duro. Precisando de uma boa limpeza. Mas que deixa o fio mais hidratado, mais nutrido e tudo mais. Então, você compra e usa isso daqui. Porque além dele trazer essa hidratação, porque além dele trazer essa hidratação, ele também vai dar uma acidificada no seu cabelo. E é por isso que fica tão macio, tão maleável o cabelo, depois de usar só o shampoo. Só o shampoo já faz isso. Eu queria comprar a linha pra testar, mas eu tenho muitos produtos, eu quero acabar com os meus produtos antes de comprar e eu quero passar a investir mais em linhas próprias para o meu tipo de cabelo, que tá precisando de muitos cuidados. Eu reconheço. Ah, e outro produto que é muito bom, mas a maioria já conhece também, é esse daqui, de L'Oreal Euseve. Esse daqui é o Hidra Detox 48 Horas. É um shampoo detox que ele, né, pra purificar bastante, mas ele purifica hidratando. Então, sim, ele vai limpar e vai depositar um pouco de gordura aí no teu cabelo, mas ele não pesa no cabelo, não deixa o cabelo pesado. Então, eu acho que ele é assim, na medida. Pra quem tem o cabelo seco, tem medo de usar detox, ele é perfeito, porque ele não vai deixar o seu cabelo mais seco do que já está, entende? Ele vai limpar ali, aquela medida. Esse daqui, gente, eu vou dar um 8 barra 10, tá? Porque eu sei que tem melhores. Muito, muito bom. Usei até o final e recompraria. Um produto que eu, sim, eu não curti foi esse daqui da Monange. Liso L'Iquero. Esse produto aqui, gente, ele tem vinagre de maçã e alecrim. Alecrim. Shampoo e condicionador. Eu já comprei ele nessa proposta de usar, assim, no dia a dia, quando eu não estiver precisando de muita manutenção no meu cabelo, quando eu não estivesse precisando de muita coisa. Assim, não me impressionou nem na fragrância, que não é uma fragrância ruim, mas também não é uma fragrância que marca, não é uma fragrância que ficou no meu cabelo. E por ele ser de vinagre, de maçã, eu estava esperando o efeito acidificante, que no meu cabelo eu não tive esse efeito acidificante. Ele limpa bem, ele condiciona bem, ele cumpre o que ele, né, o que ele se propõe a fazer, não o que ele promete, mas o que ele se propõe a fazer, que é limpar e condicionar o cabelo, claro, limpa e condiciona o cabelo, limpa bem, condiciona, mas não é aquele condicionador que vai deixar o seu cabelo macio. Não, é aquele condicionador que vai fechar as cutículas do seu cabelo. Então, por ele não ter sido muito impactante, por ele não ter sido muito surpreendente, e também não dar esse efeito de liso prolongado, porque, sinceramente, eu usei ele várias, gente, eu usei até acabar, isso daqui acabou. Eu não senti efeito nenhum de liso prolongado, diferente de produtos lisos da Salon Line, que eu sinto. Então, por isso, a nota desse daqui vai ser 5 barra 10, sabe? Tipo, não foi ruim pro meu cabelo, mas também não foi bom. 5 barra 10 esse daqui. Temos aqui, gente, um produto de uma youtuber, Karol Kiyoko. Esse daqui é um finalizador bifásico, antiporosidade, de Karol Kiyoko, junto com a Left Cosmetics. Eu usei isso daqui até o final, e eu usei ele com uma frequência bem boa, pra saber se ele fazia efeito ou não no cabelo. E esse produto aqui, eu vou dar um 7 barra 10. Também por questões de fragrância. Eu sei que ele tem kiwi, mas eu não curto o cheiro de kiwi. Eu já sabia que ele tinha kiwi, mas assim, eu não pensei que o cheiro seria da fruta, seria tão forte. Gente, se vocês querem sentir o cheiro de kiwi, esse produto aqui. E eu tenho um problema com esse produto aqui, porque ele fica rígido na minha mão. Ele deixa a minha mão com aquele efeito assim. Vocês conseguem me entender? Que efeito é esse na mão, gente, que fica agarrando assim. Fica... É um efeito... Rangendo. É um efeito nesse nível, sabe? Que deixa a minha pele assim, na mão. Então, eu passo ele no meu cabelo e depois eu vou ver minha mão. Minha mão tá tum, 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 tum. Isso, desde a primeira aplicação, eu já não gostei desse efeito que ele fica na mão. No cabelo, gente, eu achei que ele foi bom. Ele foi bem acidificante. Tem proteção térmica e solar que ela promete. Então, quando eu sabia que eu ia me expor no sol, eu também usava esse produto aqui. Assim, no cabelo ele não é ruim, é muito bom. E eu sentia que a porosidade do meu cabelo reduzia quando eu passava isso daqui. Não é aquela redução de um acidificante. Isso aqui é um finalizador. Mas ajudava. Eu acredito que a linha toda em conjunto vai ajudar muito nessa questão da porosidade. Mas eu só comprei esse produtinho aqui mesmo e eu gostei. Eu não lembro se eu dei nota pra ele. Mas se eu não dei, eu vou dar um 7 barra 10 pra esse produto aqui. Esse daqui é o Dream Cream da Lola. Por essa embalagem, eu esperava mais. Ainda tem um pouco de produto aqui, ó. Mas não vou usar porque ele passou da validade. A Lola tem a validade dos produtos bem curtinha. Eu acredito que é por conta da formulação, que é uma formulação com proposta de ser bem mais natural. A Lola tem uma proposta, né, mais natureba. Algo assim que não tem muita química nas suas formulações. Então eu acredito que por isso eles não colocam tanto conservante. Então já fica aí a dica. Se você tem produto da Lola, não coloque as mãos, não deixe cair muita água porque pode mexer na formulação. Já que o conservante parece não ser tão duradouro. Porque todos os produtos da Lola que eu vi tinham duração de 2 anos. Então talvez eles não coloquem conservantes muito fortes aqui na sua formulação. Isso daqui, gente, é uma máscara condicionante. O que isso quer dizer? Não é aquela máscara que vai tratar o seu cabelo. É uma máscara que vai condicionar. O que que é então? É um condicionador bem mais forte do que um condicionador. É um condicionador mais potente do que um condicionador. Mas é uma máscara mais fraca do que uma máscara. Vocês entenderam? É isso. Isso daqui é pra aqueles dias... Esse produto aqui é pra aqueles dias que você está com pressa, né, tem que lavar o cabelo rápido, mas também quer fazer um tratamento mais potencinho. É você lavar com o shampoo e passa máscara e sai do banho. Não precisa usar condicionador. É pra isso que serve uma máscara condicionante. Pra dar um tratamentozinho ali pra você não passar só um shampoo e um condicionador. E por isso eu vou dar uma nota boa. Mas no meu cabelo, talvez seja também pelo meu cabelo, porque o Marlon usou e eu acho que o Marlon gostou desse creme aqui. Mas pro meu cabelo não fez tanta diferença. Foi tipo um condicionador normalzão, tipo um condicionador da Sunline, sabe? Dava um efeito hidratante, mas não era um efeito hidratante que ficava no próximo dia. No mesmo dia o efeito já acabava no meu cabelo. Por isso vou dar uma nota de 7 barra 10. 7 barra 10 esse produtinho aqui também. Porque ele, assim, a fragrância é boa, mas não é uma fragrância forte. Isso é bem característico da Lola. Ela não tem uma fragrância, assim, que fixa no meu cabelo e também não é uma fragrância forte, que nem de Tio Nátio. Tio Nátio tem uma fragrância muito mais forte, mais pesada. A duração da validade é sempre de 2 anos, então pra mim que tem muito produto, ó, o produto venceu. E eu tenho mais produto da Lola que eu tô de olho na validade. Eu vou usar logo, logo pra não perder a validade deles, né? Então é isso. Pela validade e pela fragrância fraca, vocês estão vendo que fragrância é um sinônimo de pontos aqui nessa avaliação desse vídeo. um 7 barra 10. Mas ele, talvez pra um cabelo que não esteja tão danificado, ele funcione melhor do que pra um cabelo com um nível de dano alto, que nem é o meu. Um produto que eu vou dar 10, 10, 10, 10. Me diz aí se vocês sabem qual desses dois aqui eu vou dar 10. Eu queria dar 20 barra 10. Quem sabe? Comenta aí antes de eu. Parece que são a mesma coisa, né? Eu até fiz eles de conjunto algumas vezes, mas eles não são. São linhas diferentes. Esse daqui da 3CM, ele é um detox capilar de chá verde, gengibre e proteína do trigo. E ele purifica e nutre. Esse é um shampoo detox. Eu tenho ainda o condicionador dele, ainda vou usar. Não acabou, gente, o condicionador. E eu achei no começo, gente, quando eu tava usando esse shampoo aqui, eu não gostava do efeito dele. Daí eu ficava usando só o Eusef. Porque eu achava que ele deixava o meu cabelo muito rígido, que ele deixava o meu cabelo muito seco, muito seco, muito seco. Naquele momento não era a proposta que eu queria. Mas depois de um tempo quando o meu cabelo já tava mais recuperado, quando o meu cabelo já tava mais saudável, esse shampoo começou a funcionar muito pro meu cabelo. Não deixava o meu cabelo mais tão rígido quanto antes. Eu acho que vários produtos que a gente pensa assim que não dá certo pro nosso cabelo é justamente porque o nosso cabelo não tá na fase daquele produto, não tá no melhor estado pra receber aquele produto. Tanto quando o cabelo tá muito saudável e o produto é fraco. É forte, quer dizer, e daí pode dar ruim. Quando o cabelo tá muito prejudicado, a gente usa um shampoo um produto fraco. No caso, o meu cabelo ele poderia estar precisando muito de nutrição e eu vinha e usava esse shampoo detox aqui que ele diz que nutre, mas eu achei ele bem mais reconstrutor do que nutritivo no meu cabelo. Pode ser isso. Vocês vão ver vídeos bem antigos que eu não falo muito bem desse produto e vídeos mais recentes que eu falo mais bem dele. Que eu falo bem desse produto. Então, esse produto aqui eu gostei bastante e eu vou dar um 8 barra 10 pra esse produto aqui. Gostei muito, gente. Não tem nenhum produto assim que eu falo assim não gostei mesmo foi muito ruim. Não teve, né? Nenhum. Só produto que eu não recompraria novamente. Esse daqui, então, é o 10 barra 10 20 barra 10 esse produto aqui eu queria comprar ele e usar ele todas as semanas. Esse aqui eu não posso que eu tenho que usar outros produtos, mas, gente, compra e recompra, tá? Vocês já podem comprar esse daqui em 3 frascos de uma vez que vai ser lindo se seu cabelo for seco, tá? Se for oleoso, cuidado. É, atenção aí porque ele nutre muito. Esse daqui é muito nutritivo. Ele é um... uma máscara de tratamento intensivo para cabelos normais a secos. Ele é um baixo pulmagem de nutrição com sulfato sem silicone parabeno e corante. Apesar do meu cabelo gostar de silicone, ele é sem silicone e funciona super, super bem e ele é de coco. O cheirinho dele é muito bom. Eu amo o cheiro desse produto aqui. Eu adoro o cheiro desse produto. É o cheirinho de coco que, a princípio, quando você passa, não parece tão um coco assim, né? Parece que tem um coco misturado com química mas depois quando você enxaga o cabelo, seca o cabelo aí finaliza vem aquele cheirinho de coco gostoso, sabe? Eu gosto bastante do cheiro desse produto. Fixa no meu cabelo o... Meu Deus, essa é a minha situação. Fixa no meu cabelo esse produto aqui e ele, gente, é 10 barra 10 o mais mais. Gosto muito. Produtos que eu gostaria muito de recomprar, ó. Seriam esses. Ó, tô pegando aqui. Seriam esses produtos aqui, ó. Esses dois da Salon Line, esse leave-in, esse shampoo, eu usaria ele só no pós-praia também e essa máscara e essa linha aqui de Tio Natinho Engroçador. São os produtos mais, mais que, assim, amo de paixão. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer em números também. Mas o comentário de vocês ajuda a divulgar o vídeo. Então eu peço que vocês comentem, compartilhem no Instagram, marca que tá assistindo na televisão, no celular, deixa um print, bota lá no Instagram e marca que eu reposto vocês. E é isso. Um beijo e tchau! 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 Tchau!